Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Ai, me ungole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina, reina divina vontade em minha vida, em minha alma. Então, sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a uma nova série que nós iremos iniciar. A alma na divina vontade. E o pecado foge dessa alma. A alma que vive na divina vontade não peca. Não está no pecado. Está sendo purificada. E está em processo de perfeição divina. Está em Deus. Enquanto vive na terra. É um mistério impressionante. Que nós iremos entrar de todo o coração nesse mistério. Nós iremos penetrar no Livro do Céu. Trazendo todo o entendimento e toda a verdade do Livro do Céu referente a isso. Então, não quero escandalizar ninguém, mas é a pura verdade de Deus. E nós iremos, com certeza, sermos inundados dessa verdade. Para sempre. Para que nós possamos viver plenamente isso. Como verdadeiros filhos de Deus. A imagem e semelhança dele. Vivendo plenamente na divina vontade. Sendo o apoio de Jesus na terra. O apoio de Deus, de Maria na terra. Para a salvação de todas as almas. Então, essa é a proposta de Jesus no reino da divina vontade. E desde já esse reino está em quem tem conhecimento desse reino. O reino já existe. O reino da divina vontade já está na terra plenamente em quem vive na divina vontade. Em quem abriu mão de si mesmo. É quem deseja desaparecer totalmente. Morrer para si mesmo. Não é impossível. Jesus não nos ensina uma doutrina impossível de se realizar. Senão, ele não perderia tempo de vir à terra e se manifestar a uma serva de Deus. Jesus durante toda a sua vida. Para dar a ela um conhecimento tão elevado de coisas inéditas. Nunca ouvidas antes na humanidade. Ele mesmo disse que ele nunca falou sobre a divina vontade. A história da divina vontade. Nunca falou para ninguém. Por isso que nós não ouvimos ninguém falar sobre isso. Nós não ouvimos nenhum outro santo falar claramente sobre isso. Somente a serva de Deus, Luísa Picarreta. E um pouquinho a Santa Faustina que fala sobre isso. A Santa Faustina fala um pouco sobre essa divina vontade. Mas a Luísa que realmente recebeu toda a história. Todo o evangelho do reino da divina vontade para nós. Então, não adianta você que quer negar essa realidade. Você que quer negar essa realidade de que existe esse reino da divina vontade. Você que está fechado a isso. Você que está com dificuldade para aceitar. Não tem como. Você está lutando contra Deus. E lutar contra Deus é, com certeza, uma guerra que não vale a pena você continuar. Não vale a pena. Porque Deus é vitorioso. Ele é onipotente, onisciente, infinito. E não dá para a gente poder vencê-lo. Não vamos vencê-lo. O máximo que vamos acontecer é vencer a nós mesmos. E nos tirar toda a fé e esperança. Vem Deus. E isso só vai nos fazer muito mal. E nos levar em direção ao abismo eterno. Não vale a pena irmos contra Deus. Não vale a pena você lutar contra Ele. Mas assim, uma coisa que eu fico atenta. Referente ao reino da divina vontade. Que o Senhor mostra para mim. Muita oposição de muitas almas. Porque quando começam a ouvir os conteúdos que nós estamos colocando aqui. Somente da divina vontade. A pessoa, às vezes, faz parecer para ela que nós estamos criando. Então, estamos favorecendo uma doutrina de um reino na terra. E não o reino no céu. Não o reino do céu. Que nós iremos viver aqui na terra o reino de Deus. Que essa doutrina é justamente a doutrina que muitas pessoas acham que não é de Deus. Que não, Deus não vai querer fazer. Ele nunca falou sobre isso na Bíblia. Ele nunca falou sobre isso na Bíblia. De que vai ter aqui na terra um reino. Ele fala que a gente vai ressuscitar dos mortos. E iremos parar junto dele no céu. Então, tem muita gente que, às vezes, pode pensar. Não, mas aqui não é o reino. Vai haver o arrebatamento. Ele vai levar embora para o céu. Usar as almas boas. Então, tem muita gente que fica junto com a doutrina evangélica. Da Bíblia evangélica. E vê, de uma forma literal, tudo isso que está na Bíblia. Então, a gente precisa trazer a realidade de que, na palavra de Deus, Jesus fala que vai reinar na terra durante mil anos. No Apocalipse 20, está falando claramente a partir do Apocalipse 20. A gente já leu aqui. Eu não quero parar para ler de novo. Mas, como é uma formação extraordinária, eu vou ter que me obrigar a ler de novo para poder a pessoa se situar de que, na Bíblia, contém o reino da Divina Vontade. Tá? E no reino, está falando claramente sobre o reino da Divina Vontade. Então, a gente precisa situar as pessoas porque, senão a gente, né? Então, eu vou ler aqui o Apocalipse 20, tá? Que é o Apocalipse 20, onde está. Então, vamos lá. Vi, então, descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por mil anos. Atirou-o no abismo que fechou e selou por cima, para que, nesse período, não seduzisse as nações, até que se completassem os mil anos. Depois disso, ele deve ser solto por pouco tempo. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos os que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por mil anos. Então, esses tronos que ele diz que vê no Apocalipse 24, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar, são as almas dos filhos da divina vontade. Eram as almas que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então, nós estamos sendo decapitados quando nós abrimos mão da nossa vontade humana. Nós aceitamos dar a nossa vontade totalmente para Deus. Então, esses decapitados não é literalmente a alma que na tribulação, no período do anticristo, cortaram a cabeça dela. Foi para... Que é os filmes que os evangélicos põem para a gente assistir. Para a gente assistir. Mostram lá que as pessoas vão ir para serem mortas. Decapitadas. Até tem um filme que mostra mesmo sendo decapitadas, sendo cortadas a cabeça dessas pessoas. Uma fila de pessoas indo para serem decapitadas. Então, mostra claramente. Porque eles vivem... A Bíblia é muito de forma literal, tá? E não é assim. A Bíblia não é totalmente literal. Ela tem o seu mistério ali e as coisas que vão acontecer são de formas naturais, de formas... através da vontade da pessoa. Ela vai ser decapitada e vai testemunhar a palavra de Deus. A palavra... Da palavra de Deus que nós estamos testemunhando. Essa palavra é viva. Que não é só da Bíblia, mas também a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo às místicas católicas. Às profetas. Que nós temos nesse tempo. Então, testemunha de Jesus. A gente imitando Jesus. Jesus lendo as 24 horas da paixão. Rezando as 24 horas da paixão. Sendo totalmente decapitados, dando a nossa vontade humana totalmente. Que é o que... Onde que está a nossa vontade? Na cabeça. Na nossa mente. A nossa vontade humana é regida aqui no cérebro, na mente da gente. A gente abre mão dessa vontade humana para viver a vontade divina. Então, nós recebemos o poder de julgar pela vontade de Deus, com a visão de Deus. É Jesus em nós. Vivendo em nós. E nós não vamos adorar a fera. E nem seremos marcados. E receberemos o seu sinal na fronte. E nem nas mãos. Porque nós iremos receber o sinal de Maria. Nossa Senhora vai nos marcar. Claramente. E eles viveram uma vida nova. E reinaram com Cristo por mil anos. Então, esse reinado de Cristo por mil anos é o reino da divina vontade. Os outros mortos que não tornaram a vida até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo. Reinarão com ele durante os mil anos. Depois de se completarem mil anos, Satanás será solto da prisão. Ele sairá para seduzir esses filhos. Nessas nações dos quatro cantos da terra. Que estarão aqui no reino da divina vontade. Vivendo no reino da divina vontade. Os filhos da divina vontade. Ele vai seduzir novamente essas pessoas. Que estarão, já terão nascido uma geração de pessoas durante mil anos. Essa evangelização continuará. Essas pessoas vão ter total domínio da verdade. Total domínio da verdade. Porque viverão plenamente na divina vontade. Mas o demônio sairá para seduzir essas pessoas. E serão muitas que ele vai reunir do lado dele. Pessoas que vão revoltar-se contra Deus. De novo. Mas dessa vez são pessoas cientes do que elas estão fazendo. Aí você fala Nossa, então o filho da divina vontade corre o risco também. Mesmo ele não pecando. Ele corre o risco de ser seduzido por Satanás. Não vivendo no pecado porque o reino da divina vontade não vai ter pecado. E daí o demônio vai ser solto e aí ele vai trazer o pecado de volta. Aí a pessoa que decidir segui-lo aí vai estar seguindo ele totalmente consciente. Sabendo o que ela está decidindo. Que ela está renunciando a Deus plenamente. Aí você me pergunta como que pode uma pessoa que vive na divina vontade e recebe esse amor de Deus ir para o demônio. Então, o demônio ele tem um poder de sedução muito grande. É um poder muito grande. As pessoas elas mesmo sabendo a verdade elas podem ser como Adão e Eva. querer não sei o que elas vão querer porque elas vão saber claramente a verdade. Então, eu não sei o que elas vão conseguir querer para seguir o demônio mas ele diz aqui que ele vai seduzir e vão reunir para o combate. Serão essas pessoas numerosas como a areia do mar. Subirão à superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos da divina vontade e a cidade querida mas desceu o fogo do céu e as devorou ou serão mortas por fogo no final dos tempos. O demônio sedutor delas foi lançado num lago de fogo de enxofre onde já estava a fera e o falso profeta onde serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. Viu então o grande trono branco e aquele que nele se assenta os céus e a terra fugiram de sua face. Já não se achou lugar para eles. Viu os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono aí já é o juízo final. Abriram-se os livros e ainda outro livro que é o livro da vida e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro segundo as suas obras. Então vai ser julgado cada pessoa ao livro da vida. O que é o livro da vida? É quanto mais você se aparece com Jesus. Quanto mais você se aparece com Jesus o seu nome está lá. As suas obras são parecidas com os de Jesus. Os momentos que você renunciou a si mesmo os momentos em que você deu a sua vida por alguém viveu a caridade perdoou e tudo mais tudo o que Jesus fazia. O mar restituiu os mortos que nele estavam deu mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Então vai acabar com o inferno nesse momento o mar restituiu os mortos do inferno sairão também as almas cada um foi julgado segundo as suas obras a morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo a morte vai ser destruída e a segunda morte é esta o tanque de fogo tudo o que não foi encontrado no livro da vida foi lançado ao tanque de fogo tá? Então aquela pessoa que foi julgada e não estava o seu nome no livro da vida não, ela não se pareceu com Jesus nem um pouquinho nem um pouquinho não, nem um pouquinho aí ela vai ser lançada né? no lago de fogo e assim claramente a gente vê sobre eles que viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por mil anos feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição sobre eles a segunda morte não tem poder mas serão sacerdotes de Deus é o que nós seremos filhos da divina vontade seremos sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com Cristo durante os mil anos esse reinado é o reino da divina vontade é um reino que Jesus quis Deus quis pra poder fazer justiça né? que é o reino do Éden que o Éden como Deus queria né? os filhos da divina vontade vão viver na divina vontade novamente como Adão e Eva viviam antes de pecar então Deus ele quer fazer justiça ele quer que tenha esse povo que vai viver nessa realidade nessa vida verdadeira né? e vai ser famílias vão possuir a terra vão viver como Jesus queria que fosse a vida na terra né? onde os animais e os seres humanos vão ser unidos ó né? vai ser aquele reino né? de união de paz de felicidade onde corre leite e mel né? essa promessa de Deus que ele prometeu lá pro povo de Israel vai acontecer vai ser na terra vai se concretizar na terra esse reino então você precisa acreditar nesse reino né? mas é um reino onde Jesus não vai estar pessoalmente reinando ele vai estar espiritualmente nesses sacerdotes que poderão que terão o poder de julgar tá? vir trono sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar então essas pessoas elas vão ter o poder de julgar tá? na divina vontade então não vai ter um Deus assim reinando numa cadeira visível Jesus reinando na cadeira visível a gente né? ele dando ordens e decretos pra gente seguir não ele vai estar reinando em cada vida humana ele vai reinar na alma humana é o reino na alma humana mas a gente não quer falar do reino da divina vontade a gente quer falar sobre o fato do filho da divina vontade não cometer pecados então a gente vai falar trecho por trecho nem que fique parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 não importa quantas partes a gente vai fazer nessa série mas é importante essa série pras pessoas entenderem né? então vamos lá vamos começar no volume 2 em 19 de junho de 1899 o título do texto é quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados então Luiz escreve tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total do meu sumo bem Jesus e pelas tantas tentações que me punha o demônio me parecia que cometia muitos pecados ó Deus que pena ofender a Deus esta manhã assim que vi Jesus rapidamente me disse Jesus meu bom perdoa-me os tantos pecados que eu fiz ontem e queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito ele interrompeu-me e disse-me se te fizeres desaparecer a ti mesma não cometerás pecados jamais eu queria continuar falando mas Jesus me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que eu queria dizer continuou dizendo o que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem basta uma pequena coisa um desgosto mesmo um defeito enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim estás em troca irritam-se incomodam-se e deixam a metade o bem começado quantas vezes eu preparei muitos agradecimentos para dar a elas mas vendo-as tão instáveis fui obrigado a retê-los depois sabendo que não queria saber nada do que eu queria dizer e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui e Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou então nesse trecho Jesus deixa muito claro que você que vive na vontade divina você faz você desaparecer totalmente você não tem mais opinião sobre você mesma você não pensa em si mesmo não pensa em si mesmo a pessoa que pensa só em Deus o tempo todo na vontade divina que tudo é vontade divina até aquilo que ela faz de que ela acha que é errado aos olhos dela ela vai e ela está vivendo a divina vontade busca essa verdade aí acontece que alguém provoca essa pessoa provoca mesmo provoca essa pessoa fica brava fica irada mas ela não tinha intenção de ficar irada ela não tinha intenção de ficar de fazer algum pecado né e naquele momento ela manda aquela pessoa para aquele lugar vai para aquele lugar aí a pessoa né é boa é uma pessoa que está vivendo na divina vontade buscando a divina vontade reina na minha vontade mas alguém provocou ela provocou provocou né foi excitada mesmo ela mandou aquela pessoa para aquele lugar vai para aquele lugar na hora com certeza você vai olhar para você mesmo e vai falar eu peguei eu saí da divina vontade meu Deus eu não fui caridosa com aquela pessoa né você tem que desaparecer nessa hora você vai falar você não vai ficar perdendo tempo falando com você não vai perder tempo falando com você quem vai fazer você se sentir culpada é o demônio porque quem provocou aquela pessoa para te provocar foi o demônio então ele que estava tentando você a sua paciência você não é de ferro você acabou mandando aquela pessoa para aquele lugar você se aguentou o máximo que você conseguiu e você mandou a pessoa para aquele lugar porque era você estava mandando o demônio embora tchau o demônio ele usou uma pessoa você não pensa em si mesmo você só vai pensar em Deus vai pensar em Deus então você pensa ai que pena eu ofendi a Deus aí Jesus vem e fala você vai falar para Jesus eu falo Senhor me perdoa eu acabei cometendo pecado novamente né e ele fala se você se fizer desaparecer a ti mesma não cometerás pecados nunca aí você vai me falar agora nesse momento você vai falar Lini mas fala sério é verdade eu acabei de pecar você acabou de pecar essa pessoa acabou de pecar ela mandou aquela pessoa para aquele lugar ela acabou de pecar ela foi falta de caridade então você vai pensando em si mesmo você está pensando em si mesmo você não pode pensar em si mesmo o filho da divina vontade não se importa consigo mesmo não se importa com o seu mas como que é isso gente a gente aprendeu totalmente diferente que a gente tem que pecar que a gente tem que confessar cada pecado por mínimo que seja então gente é claro que se te fizeres desaparecer a ti mesmo não cometerás pecados jamais é Jesus quem falou não é nós não é eu que estou falando isso tá aí a gente vai esse o livro do céu ele é assim você não adianta você ler só um trecho e você já definir que você não vai pecar mais você tem que entender o que mais Jesus vai falar referente ao pecado então a gente vai falar sobre esse tema durante toda essa série tá mas é bom você já desde já guardar esse trecho esse trecho aqui né se te fizeres desaparecer a ti mesma não cometerás pecados então tem que meditar isso tem que tentar entender isso o que que eu entendo disso se eu estou né buscando divina vontade reina na minha vontade divina vontade reina na minha vontade estou buscando rezar o tempo todo estou buscando ficar na presença de Deus o tempo todo mas só que eu ainda me conheço sei a miséria que eu sou e a pobreza que eu sou sei quem eu sou o temperamento que eu tenho e Jesus também sabe o temperamento que eu tenho ele também sabe ele está investindo em mim sabendo quem eu sou e ele quer que você saiba quem você é você tem conhecimento de que você é nada é um nada e cada vez mais você desaparece desaparece você não fica mais prestando atenção em você você só presta atenção em Deus ele é o Deus de misericórdia que morreu por você ele passou por cima de todos os seus pecados tá e você não quer ofendê-lo de jeito nenhum de jeito nenhum você não quer fazer nada contra Deus a sua intenção não é pecar você não teve intenção de pecar você não foi atrás do pecado você não foi atrás da tentação você não foi buscar aí você estava trabalhando no seu trabalho fazendo o melhor que você podia lá trabalhando aí vem uma pessoa incitada incitada pelo demônio e vem te atormentar te atormentar na sua razão isso Jesus vai permitir que aconteça tá vai permitir pra poder você vencer através de paciência através das virtudes que você tem pra você ter paciência com aquela pessoa paciência com aquela pessoa paciência com aquela pessoa você não quer ofender mas só que a pessoa chegou a um ponto que ela já tá tocando em você que ela já tá né atrapalhando o seu trabalho e aí você vai falar olha por favor né se é um parente seu você vai falar por favor olha vai embora daqui desculpa né tem várias formas de você falar com essa pessoa mas se essa pessoa ficar insistindo você você acabar ficando nervosa na sua natureza no seu temperamento e falar vai você tá mandando quem você tá mandando quem pra aquele lugar o demônio gente e é pra ele mesmo que você tem que falar né a pessoa ficar magoada com você pede desculpa pra ela depois você explica pra ela só desculpa mas você tava com o bicho no corpo eu não mandei você embora eu mandei o bicho que tava em você pede desculpa depois pra pessoa me perdoa mas só que você tava errado eu não fiz nada de errado eu tava quietinho no meu canto tal e você veio me entormentar pede desculpa pra pessoa isso é divina vontade pede desculpa assumir que você naquele momento você ficou irado com aquela pessoa você é humano o sentimento não é pecado tá querer pecar é pecado você não tinha intenção de querer pecar e ofender a Deus à medida que vai acontecendo isso vai acontecendo várias vezes Deus vai permitir você vai ficando mais forte mais forte e vai chegar o momento que você não vai ficar mais irado né você já vai falar claramente pra pessoa olha desculpa eu vou me retirar nesse momento né nesse momento eu não estou não vou falar com você você vai ser sincero você não está bem pra conversar comigo nesse momento vai embora some quantas vezes eu fiz isso gente eu entrei no banheiro e fiquei fechado no banheiro esperando a pessoa se acalmar já precisei fazer isso pra não cometer pecado pra sumir o que que aí você fica ouvindo aquela pessoa falar aquelas coisas com você se você aparecer se você aparecer você se sentir magoado se você ficar se sentindo magoado ai mãe você está me magoando você está me machucando eu não fiz nada pra você e não sei o que se você ficar com esse sentimento sobre você aí que é esse negócio de aparecer agora se você desaparecer essa pessoa não sentir que aquilo é pra você mas só que ela está atormentando mesmo assim ela está atormentando todo mundo que está ao redor você está trabalhando de repente num lugar ela está atormentando local então você vai mandar ela para aquele lugar mesmo entendeu mas pode falar você vai falar para ela desculpa eu tenho que sair daqui eu vou parar você não está bem eu não estou bem enquanto eu estiver ouvindo você eu não vou ficar bem deixa eu vai se acalmar né por favor você está nervosa não adianta a gente conversar desse jeito vai se acalmar você está descontando em mim a sua raiva não sei porquê não sei o que você vai fazer mas sai de perto desaparece se te fizer desaparecer a ti mesma não cometerás pecado então se aquela pessoa falou, falou, falou entrou com o ouvido saiu pelo outro você sabe que ela está nervosa que nada que ela está falando é com intenção de fazer machucar você então se você não sentir a dor das ofensas daquela pessoa você não sentir nada em cima do que ela está falando para você você também não vai cometer pecado de ficar baguada com ela você está mandando de repente aquela pessoa para aquele lugar mas não com a intenção de machucar aquela pessoa não com a raiva daquela pessoa não com o rancor sobre aquela pessoa simplesmente você sabe por que ela está daquele jeito ela está sendo incitada por uma força superior que veio para poder te atingir e você não tem intenção de magoá-la e nem você está magoado com ela mas só que claramente você está mandando aquela pessoa parar parar para com isso por favor não precisa falar vai para aquele lugar para com isso por favor você está nervosa para com isso isso é pecado você mandar alguém parar não não é pecado então claro que à medida que você vai crescendo na divina vontade mais você vai ter a capacidade de falar a verdade e nesse momento você vai falar de uma forma violenta assim às vezes você vai falar de uma forma grosseira com aquela pessoa assim não tem como você expulsar um bicho que está naquela pessoa sem falar de uma forma com autoridade tem que ser com autoridade e não tem como você ser boazinha com aquela pessoa aí também você deitar no chão sentar no chão e ficar tampando o ouvido como se fosse uma coitadinha também não é vontade de Deus ai eu vou tampar meu ouvido vou ficar ai deixa ela falar 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 eu vou ficar porque eu sou uma própria coitadinha deixa eu ficar aqui não não é essa a intenção que Deus quer você né não é orgulho não é vaidade não é nada simplesmente é verdade aquela pessoa está te atormentando de graça você não fez nada para ela chegar ali né é o inimigo que veio nela para poder te atormentar ela está tendo motivos que ela arrumou da confusão dela contra você para te atingir né mas você não fez nada para ela e ela não tem nada contra você você não tem nada contra ela né você desaparece você não sente nada 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 você desaparece naquele momento você sabe que é que é a força das trevas que está agindo simplesmente você vai falar para com isso você é uma pessoa especial de Deus você é uma pessoa que eu amo em Cristo Jesus e eu não quero essa situação e às vezes acontece com pessoas da sua família o que mais acontece são pessoas da sua família tá se você não sentir nada naquele momento desaparecer mesmo que você sinta você renunciar a si mesma mesmo que você sinta ai nossa ela tá magoando nossa ela me mandou nossa ela falou isso pra mim nossa ela falou aquilo pra mim ela me machucou me feriu se você sumir de você mesma você não pensar no que ela tá dizendo entrou com um ouvido sai pelo outro você não leva em consideração você não comete pecado você não comete nenhum pecado nada contra aquela pessoa quando você falar pra ela né na autoridade do Espírito Santo pra ela calar a boca ficar quieta se precisar falar isso cala a boca fica quieta você tá mandando não ela tá mandando um demônio calar a boca fica quieto ela pode ficar magoada com você depois você vai explicar pra ela depois que ela acalmar mesmo que ela não queira falar com você mais não tem problema você não tá ali pra agradar pessoas você tá ali pra poder agradar a Deus e ele não quer que você fique numa posição se sentindo um pobre coitado é complicado eu sei que é se você quiser se sentir se humilhar ah eu vou me humilhar vou aceitar essa perseguição ali eu posso aceitar essa perseguição como Jesus aceitou lá no momento que ele tava sendo eu vou ficar quietinho e vou deixar a pessoa falar descarregar deixa ela descarregar também você não vai cometer pecado aí que você vai ser mais perfeito ainda mas só que eu tô falando pra você se você mesmo assim mandar a pessoa calar a boca na autoridade do Espírito Santo mesmo assim você não tá cometendo pecado a perfeição é você ser como Jesus imitar Jesus a perfeição é essa tá mas Jesus conhece você ele sabe até o seu limite então ele vai te respeitar ele vai respeitar o limite que você tem e ele entende que você tá no processo de purificação né e se você achar que você consegue aguentar os insultos dessa pessoa de graça ficar quietinho como Jesus ficou e aceitar os insultos aceita oferta tudo pra Jesus mas você vai aparecer mais com Jesus ainda seu livro vai estar escrito com letras de ouro eu sou honesta pra você eu ainda não consegui fazer isso sou honesta mas isso não me impede de ficar pensando de que eu cometi pecado por causa que eu não consegui porque eu ainda fiquei irada você tá entendendo eu não fico pensando eu não penso em mim mesma eu desapareço né o meu exame de consciência é a mesma coisa eu não quis pecar eu não quis pecar naquele momento a minha intenção não era cometer um pecado se a minha imperfeição surgiu naquele momento das minhas misérias e eu acabei mandando aquela pessoa pra aquele lugar por causa daquela atitude foi na autoridade do Espírito Santo que eu estava pedindo pra aquele demônio sumir não a pessoa mas que estava dentro dela agindo nela pra poder me influenciar né e pra poder me deixar sentir culpa aí se eu ficar sentindo culpa eu não estou desaparecendo pra mim mesma se você ficar sentindo culpa você não você está vivendo em si mesma vivendo em si mesma ai nossa eu mandei aquela pessoa pra aquele lugar nossa eu não devia ter feito eu pequei eu pequei eu pequei eu pequei eu pequei igual a Luísa está aqui ela foi passou uma jornada de purgatório né pela privação de Jesus e muitas tentações veio pra ela do demônio e parecia que ela tinha pensado muitas coisas ruins muitos pensamentos ruins que foram as tentações que foram colocadas na mente dela pelo demônio né e pela tentação também visível que pode acontecer de alguém vir também falar coisas pra você como aconteceu ó Deus que pena eu ofendi a Deus ela pensou isso mas Jesus não viu e dessa forma ela se ela ficar alimentando dentro dela esse pensamento olha eu fiz algo errado esses pensamentos foram totalmente nocivos a Deus Jesus não viu nada disso ele viu o demônio tentando essa pessoa viu que os pensamentos dela foram provocados né por uma tentação demoníaca ela não se ela sumir se ela não ficar sentindo culpa se ela desaparecer pra ela mesma ela não vai cometer pecado nenhum aquele pensamento que passou pela cabeça dela ela não confia naqueles pensamentos ela protesta dizendo não eu não falei nada disso eu não penso assim eu não penso desse jeito esse pensamento não é meu esse pensamento que passou pela minha cabeça foi alguém o satanás que falou no meu ouvido não foi eu que pensei você não assume pra você que aquele pensamento é seu naquela situação que aconteceu que a pessoa veio te tentar você vai falar não mas não foi eu que provoquei aquela pessoa não foi eu que fui com raiva atrás daquela pessoa eu não falei nada pra aquela pessoa ficar irada daquele jeito eu não fiz nada pra ela ela ficou porque é ela que ficou nervosa um exemplo por exemplo acontece que já aconteceu várias vezes aqui em casa no momento que eu estou trabalhando com meu esposo aconteceu assim eu perdi uma encomenda sumiu a encomenda no correio ou então eu mandei um produto pra um cliente faltando alguma coisa dentro né foi o esquecimento não foi a minha intenção né não foi a minha intenção aí meu marido chega e fala pra cima é sua culpa olha só a gente vai ter que mandar outro produto pro cliente por sua culpa porque você não prestou atenção você é muito desatenta e começa a me xingar mas começa a xingar mas começa a xingar 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 aí eu ouço o máximo que eu posso e começo a falar desculpa eu não tive a intenção cala sua boca já tá me infernizando você tá me magoando você tá me ofendendo você tá me infernizando você não faz isso com as suas funcionárias por que comigo você vai fazer isso quando acontece isso com as suas funcionárias você fala tudo bem acontece por que que eu que sou sua esposa não é assim fala a verdade por favor cala a boca depois que ele já falou um monte depois que ele já falou um monte eu já ouvi um monte eu não tive intenção aconteceu então eu não fico doendo pra mim mesma eu não fico ai eu eu também eu sou culpada eu tenho que não eu presto atenção mais eu começo a prestar atenção mais eu obedeço ele fala assim a partir de hoje esses encomendas quando você for fazer eu não quero que você liga o celular não quero que você fique ouvindo o áudio ele fala desse jeito pra mim e eu obedeço gente eu não ouço mais áudio na hora que eu tô fazendo as encomendas eu presto muita atenção na hora que eu tô fazendo agora não tem acontecido mais falhas porque eu ouvi e eu atendi a obediência eu não estou pecando não estou pecando ele não fala mais nada contra mim mas ele não tem motivo mais pra me atingir não tem motivo e nem antes eu tinha eu posso ter dado motivo mas eu não tive intenção naquele momento que eu perdi que aquela encomenda não foi por algum motivo falhou alguma coisa eu não tinha intenção de magoar ninguém de fazer o mal de fazer nada entendeu eu não pequei então eu desapareço pra mim mesma e eu não fico ah eu sou pecadora eu não não sou vocês estão entendendo eu vou ser pecadora se eu ficar remoendo aquilo lá e ficar com rancor e brigar e ficar magoada e guardar aquela aquela mágoa dentro de mim ficar guardando nossa mamariga é uma pessoa ruim é uma pessoa ruim é uma pessoa que ele me trata mal as meninas lá né ele trata todo mundo bem fico com ciúme guardando rancor ficando com raiva aí se eu ficar guardando tudo isso e viver pra mim mesma né e viver pra mim mesma e sempre lembrando disso aí eu tô pecando mas eu começo a conversar com ele logo em seguida como se nada tivesse acontecido peço desculpas peço desculpas você me desculpa mas não foi a minha intenção acontece a gente é falho a gente nós somos pessoas falhas tá bom então agora a partir de hoje você vai fazer isso eu falei tá bom amor eu faço do jeito que você tá falando prometo pra você que eu vou prestar muito mais atenção não vou ligar o celular não vou ouvir áudio nesse momento eu vou fazer direito pronto não começa a conversar como se fosse uma criança que acabou né com a mamãe e papai né fez uma falcatrua entre aspas pediu desculpa pra mamãe e papai e começa mamãe e papai mamãe e papai mamãe e papai tá tudo bem voltamos as boas as boas e eu falo isso já tô brincando com meu esposo lá ao seguida não fico ai ele brigou comigo ele brigou comigo ele não brinca com as meninas dele lá as funcionárias dele vem comigo ele brinca ele me odeia ai meu marido não me ama gente não é assim é viver pra si mesmo isso então se você desaparecer a ti mesma não cometerás pecados jamais e é um processo de libertação que você tá passando de purificação que você tá aprendendo a viver né na divina vontade então no começo às vezes você ainda se sente mal ai na hora você vai confessar não tem problema nenhum eu confesso eu falo ao padre seguinte às vezes acontece lá em casa com meu marido acontece isso 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 e eu fico brava e eu vou dele pra aquele lugar ah porque ele não faz isso com os outros comigo ele faz né e não foi minha intenção isso aconteceu aconteceu eu peço perdão falo Jesus me perdoa por isso por eu ainda ter esse sentimento de imperfeição de ira dentro de mim né que eu ainda sou fraca nesse departamento estou me fortalecendo quero me fortalecer e quando acontecer de novo né saber falar com tranquilidade diante daquela situação e eu tô aprendendo gente tô aprendendo a ser mais calma nessa situação todo mundo vai passar por isso mas eu não fico me preocupando assim me doendo eu não fico me culpando eu não fico doendo em mim mesma vivendo pra mim mesma eu não paro pra isso eu sigo Jesus eu amo Jesus mesmo assim ele fala para com isso trata de me amar e vamos ficar bem vamos tratar de nos amar para de ficar pensando no pecado para de ficar pensando nisso Jesus fala para de ficar pensando nisso que pensar nisso mostra claramente que você não confia na minha misericórdia Jesus fala para de ficar remoendo seus pecados para de ficar pensando em você aí ele fala o que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem basta uma pequeninha coisa um desgosto que aconteceu um defeito que ela viu nela né dessa ira ela viu essa ira nela enquanto é tempo mais necessário pra ela me amar se estreitar mais a mim se unir a mim né estar nessas trocas ela se irrita ela se incomoda por essa imperfeição da ira dela né e deixa a metade o bem que tinha começado né aí ela estava lá me amando rezando pra mim pedindo pelas almas e ela começa a lembrar do pecado dela né que ela acabou de mandar o marido dela pra aquele lugar e fica lá pensando nela pensando nela pensando nela pedindo perdão pedindo perdão pedindo perdão toda irritada toda triste toda magoada lá e não faz mais a oração para de rezar para de me louvar para de me amar para de me né e para de fazer o bem começado né e ela não fala a verdade ela não sabe e eu tinha tantas coisas que eu tinha preparado pra ela olha lá quantas vezes eu preparei vários obrigados né ele fala que preparei a minha gratidão as minhas graças para dar pra ela mas ela vendo ela assim tão instável agora é de madrugada gente então as vezes eu estou acordando ainda agora é 5 e 19 mas vendo-os tão instáveis fui obrigado a retê-los depois sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer e vendo que o meu confessor estava tal tal ela começa a rezar para o confessor dela então esse é o primeiro né o primeiro trecho que a gente vai meditar sobre essa série né da alma da divina vontade que não peca que a gente está fazendo essa série então a gente precisa aprender isso né então agradeço você que está conosco vai ter mais trechos só falando sobre isso a partir de agora né então espero que ajude você a compreender cada vez mais esse tema a gente vai aprofundar bastante tá bom Jesus eu confio em vós Fiat 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 Tchau Tchau